e fala galera beleza sempre arrumando aqui né as coisas ah vamos lá vamos continuar né continuar o hotel são sete terras baldias é umas o papel eu não peguei isso aqui não sai daí sai daí e aí que boneco feio mano é engraçado o cabelo ele fica bugado desse jeito né não é pra tá se vê que não é cabelo né e não é cabelo sim é o cabelo com essa banda ele fica bugado e aí aí ele volta normal é exatamente é a bandana ok falar com o real mans cadê a maionese filha da puta onde é que eu tô que lugar é esse? no hotel no meio do nada esse nada tem nome? não interessa tu não vai sair daqui sozinho mesmo? porque estamos aqui? quero conversar sobre a sua invençãozinha o biochip que tu fez pro Arasaka tudo bem mas vamos esclarecer uma coisa primeiro o que? não não isso significa que você deve ter uma oferta pra mim se seu chefe pagar mais do que a Kang e tal podemos conversar hum tu não me entendeu não tem oferta o que você quer? o que você quer? o construto do silver hand tá na minha cabeça ele tá me enlouquecendo e vai piorar se tu não tirar ele isso não tá nos outdoors que eu vi nem nas letras pequenas silver hand? construto? isso é impossível onde você conseguiu esse biochip? na Arasaka roubei do Yorinobu Arasaka trabalho pra um cliente mas o cliente me deixou na mão e você decidiu que o melhor lugar para ele era na merda da sua cabeça? até que não foi uma ideia ruim o constructo me reiniciou na hora que a minha cabeça tomou uma bala eu sempre soube que o plano do Yorinobu não daria certo só não imaginava que seria assim a preciosa tecnologia do Arasaka agora tá nas ruas exato tu precisa tirar o biochip do meu corpo não é tão simples escuta tu que fez esse troço né então qual é o problema? se você tá dizendo a verdade então inseri uma nova versão experimental do biochip sei que não dá só pra arrancar tu mostrou isso pro médico de esquina porra quem mais sabe? eu precisava de ajuda tu achou que a primeira coisa que eu pensei foi derrubar o VA da Kang Tao qual é a diferença desse protótipo? o engrama é diferente? alguma coisa mais... consciente? agressiva? é o biochip que é único não o engrama do Silver Hands a versão anterior do chip só era usada pra se comunicar com engramas já salvos além de ser super raro e custar uma fortuna sei bem esse é mais raro ainda feito pra instalar e ativar o engrama num corpo novo quando eu saí da Arasaka o projeto ainda tava em fase de testes ah então eles não testou o suficiente o que que você foi sair antes seu porra? ah ah como eu tenho sorte sou a pessoa mais excepcional então tu vai me ajudar? olha só preciso ver primeiro epa a gente acabou de se conhecer não te dei essa confiança como você achou o que seria? você não quer que eu te ajude? eu preciso te examinar tá hum hum inacreditável parece que eu não acredito que esse figurão que vai ajudar a gente é acredite ou talvez não né cacete e o que que é? o que? o que que foi? que pena que eu não vou poder examinar você direito é pena mesmo tu também podia ter sido cobaia dele me diz como me livrar disso infelizmente tem uma má notícia sua rede neural tá completamente deteriorada não funciona mais sem um chip a única coisa que eu poderia fazer é hora de negociar é te dar as informações de uma boa clínica na Suécia eles vão te ajudar nos estágios terminais minimizar a dor é peraí eu disse que o projeto estava em fase de teste na real tu não sabe como vai terminar ah mas sei acabei de ver o construto devorando o seu cérebro ele é programado para dominar o novo ambiente custe o que custar o seu cérebrozinho de carne não pode comer então não importa o que aconteça cedo ou tarde o engrama vence sim e pelo que sei do silver hands esse parece ser exatamente o estilo é tô vendo que a minha reputação virou uma lenda da Arasaka né filho da puta o que está acontecendo na minha cabeça me diz você como é ter duas personalidades porque não é você que está ouvindo vozes você é ao mesmo tempo você e o silver hands eu posso ver e conversar com ele tá bom assim você não tá conversando não é mas entendo o que quer dizer você observou a influência do construto nas suas decisões ah qual é quanto as minhas decisões o Johnny é só uma vozinha na minha cabeça talvez ele tenha uma opinião diferente mas não pode me obrigar a fazer nada 100% não é que um de vocês vence o debate a balança só vai mudando devagar mas muda hum filho da puta né você vai começar a fazer coisas antes impensáveis pelo menos pra você e você sabe exatamente quem ele era fanático terrorista homem bomba é por isso que acredito que a essa altura seria melhor você pensar em isolamento clínico pelo menos o Johnny nunca se prostituiu como você você tá defendendo o Johnny ou é o Johnny falando agora ah deixa eu tentar adivinhar ele já assumiu seu corpo alguma vez tipo bem rapidinho tu não acha mesmo podia ser divertido cala a boca é chega já deu já deu você não vai me ajudar tá tá querendo me convencer de que você é inútil vou meter logo uma bala na tua cabeça e poupar nosso tempo até que enfim vou tentar te ajudar se você vier comigo até a Kang Tao vou tentar não é o bastante aliás é quase como se tu estivesse tentando comprar os chineses as minhas custas você sequer sabe quantos dados tem na sua cabeça um monte pelo visto não não pois é foi o que eu acabei de dizer esquece a Kang Tao tu tem alguma outra ideia? se você acha que tem mais alguém que pode te ajudar posso te dar o projeto toda a documentação a Kang Tao ofereceu uma nota preta por ele tá com você? tem que estar esse imbecil é inútil seu projeto verdade chegou cedo hein Taquemura? que porra tu tá fazendo aqui? ele quer fazer as próprias perguntas é melhor tu ser bonzinho ele pode salvar teu rabo tô quase terminando o projeto dá essa merda aí ok ok vamos analisar isso aqui aham tá ok então entendendo entendido ok exato relaxa tô entendendo tudo já saburo beleza tá tranquilo é só isso mesmo todo seu vou deixar vocês mais a vontade valeu eu espero que não vai ser melhor pra você é ah tá stafando com ah tá bom tá que queimura eita porra tô morrendo que que deu em você porra o V não te deu nenhum copo d'água ai não sei ainda quer achar a faca nesse estado aí eu não sou assim você verá a diferença vou te afogar num balde tá tudo tão devagar é ele pediu água né é o mínimo que você pode fazer por ele é dar água o suficiente ah é tu me queria morto tu mesmo disse ficou bem claro que eu mudei de ideia nessa merda é tomara né eu quero tu vivo pô é já te perguntei cara que que você quer de mim eu ganhei um cartão de passe livre seria idiote se não aproveitar isso pois é então eu e Arasaka a gente tem uma conta de meio século pra acertar e eu não vou deixar passar é tu já esperava por isso por isso que eu preciso de você hum eu até acharia graça se não fosse tão escroto escuta eu tô ligado em tudo é dá pra ver ah quem você se livra do chip e eu esmago a Arasaka geral sai ganhando a gente precisa do psicófago e ele tá lá na Mikoshi que diabo é isso Mikoshi que que é isso afinal tá vamos lá se você tá lá plugado navegando na rede ok ah entendi 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 mais ou menos ah vi duas memórias fuderam com você de vez eu acho que tem mais coisas pra explicar do que eu achava mas vai ficar pra depois enfim quando o psicófago frita e ferve teu cérebro você morre mas o conteúdo da sua mente é copiado por um engrama ok foi o que aconteceu com você foi assim você virou um construto exatamente então a Mikoshi é o lugar onde o psicófago opera onde armazena os engramas das vítimas tô entendendo tô entendendo ah bora caramba tu sabe mais fala logo a Mikoshi era o único lugar da terra onde eles realizavam testes com as mentes das pessoas há cinquenta anos ok isso faz bastante tempo tô falando a gente vai pra lá de qualquer jeito onde tudo se resolve os meus e os seus problemas ok já entendi já tenho coisa mais importante pra resumir mais uma coisinha a carta na manga é a Alt Cunningham vai da minha hora de cu cansei de você se fuder pra lá tu ainda vai me ouvir só não morre até lá pelo amor de deus ok vambora é tá pegamos mais um ponto aqui tá não vou mexer nisso agora vamos tô perdendo logo desgraçado arrancando meu pé aqui quase é aqui vamos fazer vamos pra missão lá pra segunda parte né isso daqui não interessa agora vamo vamo aqui tô foi quase hein foi quase hein não foi só você que achou que eu morri achei que era o fim da linha pra mim também o lance meio que melou então mais ou menos escuta preciso encontrar a Evelyn olha eu não quero falar sobre ela sabe onde ela tá hum você ouviu o que eu disse esquece eu não vou dizer de novo juri tu é a minha única esperança única pista eu tenho que achar ela e sei que tu pode me ajudar tente isso que eu vou querer pois é né a gente pode se ver por favor vamo cê tá no bar da lise e tá bom né bora deixa eu ver o que que cê tem aqui vou vender algumas coisas né hum não não vou ficar com essa aqui por enquanto eu vou ficar com essa inimiga aí por enquanto que eu vou até trocar ela por essa daqui eu vou vender eu vou colocar essa daqui que eu dei um up né ela foi pra quase 400 de dano né então é muito bom essa short aqui eu podia ter mantido né ela já foi hum tá não tem nada aqui que me interessa 297 é nem roupa que me interessa né então temos dois mil dolitos deixa eu botar aqui a lmg vou botar uma mira legal eu espero que não tem nenhuma mira legal né vou pegar essa daqui mesmo essa daqui do pontinho vermelho é boa é boa ok vamo lá buscar um carrinho interessante ali deixa eu ver se eu lembro onde é que é também né abri aqui o mapa é é é aonde que eu esqueci agora lascou eu acho que era aqui ó eu acho que era ali é só tem como ser pra lá né pra esse lado aqui não tem como ser tá mas eu vou olhar essa entrada aqui só por garantir ah não é tá certo tava olhando pro lado errado é pra lá mesmo é lá mesmo não vi que o boneco tava olhando pro outro lado é aqui mesmo eu espero na verdade que seja ali né vamos lá buscar um carrinho bom pra cidade já que a gente vai voltar pra lá tomara que seja ali também né o que eu acho que não é tudo bem opa o que que você quer ando botando os negócios sobre o saúl mitchell e scorpion sobre a família que eu tinha perdi deixei adotei não sabia que essa aposta ia ser tão complicada é não sei o que tá rolando comigo tô nessa cidade livre pra fazer o que quiser da vida mas tá né conversar direito aí peraí que a cadeia tá quase caindo aqui blá 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 não sei o que não sei o que lá não sei o que lá ô caramba peraí que eu boto errado deixa eu ter que tomar cuidado porque tem esse cara ali eu acho que não é pra lá não hein acho que é pra lá ó caramba cara eu nunca lembro onde é que é esse lugar nunca lembro na verdade eu acho que é aqui ó uma entrada numa caverna mas não não é aqui na verdade talvez seja porque geralmente eu entro pelo outro lado da caverna né que a gente até é aqui mesmo a gente passou por aqui com a banana né aqui só precisa achar aqui ó desse lado que vai ficar eu espero que né eu encontre dessa vez aqui ó era pra tá aqui ok então vambora vamos dar a volta depois a gente volta lá você vê que dar a volta não é bom né é era pra ser aqui só que eu acho que não aparece ainda eu tenho que voltar aqui depois ih olá olá eu sei disso ah prazer eu e meu marido precisamos resolver um caso delicado achamos que você pode ajudar tá bom né é o que tem de tão delicado nesse assunto prefiro discutir isto pessoalmente se não se importa podemos nos encontrar tá bom pode ser vamos resolver isso vou te mandar o endereço até já ok até uma outra é a vida até um outro dia na verdade né então tá eu vou cortar quando eu chegar lá na na jury eu volto só acertar a curva aqui antes que eu ia falar antes que eu bada mas eu quase errei do mesmo jeito beleza galera vamos lá já voltamos aqui né do lado do bar da lis temos que encontrar a jury já posso entrar direto já ainda bem achei que dava pra vir por aqui o jogo indicou ali né vamos lá liga anotada tô passando entendeu vocês não estão me vendo também não tô vendo vocês então cada um fica na sua lá 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 estamos chegando lá para de mandar pra cá todo santo brinquedinho que você encontra que que eu vou fazer com a tu se preocupa demais com os perdidos vai cuidar dos convidados a gente ainda não terminou ah caralho terminamos sim tchau tchau você não desiste mesmo né não a gente não tem mais nada pra falar achei que isso tava bem que tava pegando ali todo mundo aqui na cidade vivendo uma merda de uma bolha verdade ou tá voando bem alto ou tá atolada no prédio verdade também escuta cê viu a Evelyn? preciso falar com ela é importante pra você fazer dela um bode expiatório pelo desastre que foi o seu assalto ahn dela não tem dois pontos né tem um só então você tá sabendo do roubo ou seja você falou com ela eu sei que você fez merda porra matou seus chumbas super profissa ahn volta aqui caralho tô falando com você volta aqui tomei foi chumbo olha aqui mentira tu é mercenário esperava o que? claro assumi o risco eu e todo mundo mas foi a Evelyn que botou a gente nessa ela sabia que tava em jogo desde o começo tá bom parece que tá todo mundo na merda junto exatamente foi o que eu falei tô vendo o desespero estampado no teu rosto não é? meio que óbvio se eu vinha da de você né basicamente eu tô bem fudido é o biochip que a gente roubou tá me matando lentamente mas tá foi a Evelyn quem passou o trabalho então ela deve saber parar isso por isso preciso saber quem contratou ela ahn digamos que eu acredite tá aí a Evelyn é boneca trabalhava lá na Clouds eu procuraria ela lá e onde é isso? a cigarreira na minha mesa tem um endereço pega e quando encontrar a Evelyn entrega pra ela tá bom mega torre que luxo só isso? você podia ter falado direto no celular caralho que que é? ahn então me avisa como ela tá fechou? ahn te dou uma ligada pode ser? valeu obrigada V é não devia te ajudar e o que que você quer agora? por que eu não tô surpreso? você é um engrama numa mente em declínio ainda se surpreende com alguma coisa? é faz sentido então bora pra lá? pra Clouds? por que não né? fazer o que né? vambora a única pista que temos por enquanto depois do Hellman's né vamos, vamos lá vamos ver o que que a gente arruma lá né Ahn quem que que tá falando aqui? Ah tá você Ninguém se iguala a Jury Ela lapida cada ND como se fosse um diamante Pode crer Tá, tchau Não tinha tantos dias quando eu passei não Ok, vamos lá 900 metros Tá de boa com a motinha aqui E como sempre o jogo dá umas bugadas de áudio É, não voltou o áudio não, daqui a pouco volta Aí, voltou Uns assaltos ali, eu vou cometer fora Eu vou fazer depois, né Parar esses assaltantes malditos Depois eu faço isso aí Em off, pra poder ganhar XP e dinheiro, né Opa Tem uma missão que a gente tem que completar Só que eu preciso de 21 mil, cara Que é pagar o Vick Ele não atende a gente, sem a gente não pagar ele E aí É bom que a gente já atende Ele já atende a gente Eu consigo fazer as modificações que eu quero Opa, aí Foi quase, foi quase perfeito, cara A direção de moto nesse jogo é muito esquisita De carro é melhor É ruim também Mas é menos pior Menos ruim, né Do que Menos ruim é foda Mas é um pouco melhor Do que essa daqui Olha só Cara, o negócio é tão grande Que mal dá pra ver o céu, olha Aí Vambora Ué Vamos Vamos, vamos, jogo Vamos, jogo Agiliza pra mim aqui, jogo Caralho É o Akako O que que ela quer agora Ah, tá Os carrinhos merda aí Tá, mas eu já tô na No Mega Prédio De jogar o H8 Oh, porra Jogo desgraçado Vamos lá Levador Tá descendo já? Ok Pelo que eu vejo A única coisa esperando você aqui Tá indo embora Ou já foi Pode apostar Oh, maluco chato Cala a boca, mano Fala de novo aí Não entendi A garota da Neurodança Tá escondendo alguma coisa Eu sei disso Peraí A gente já viu Dois garras de tigre Devem estar controlando o prédio Dois Eu vi quatro ali fora Mas tudo bem A Arasaka e os garras de tigre Já tiveram um esquema Olha aí Todo o corpo joga sujo Mas na rua O lance é pior ainda É verdade Então os corpos deixam a sujeira Pras ganks Só pra não manchar o colarinho E aí, sacou? Saquei, hein Mas tipo Se a Evelyn quisesse sumir Especialmente pra Arasaka Era pra ela ter se esforçado mais A situação é arrombada mesmo Não tem nem prega, rainha Acha que a Yuri tá mentindo? Por quê? Uma coisinha chamada intuição, vé Já ouviu falar? Ele tá certo, hein, vé É um resumo da ópera Que você tá cheio de merda Saquei É isso aí mesmo Ó, parece minha casa Olha Cara, é que papo super Né? Nossa senhora Vamos lá Opa Obrigado Onde nós sabemos o que você procura Poderia plugar no terminal? Sabe mesmo? Tô procurando a Evelyn Parker Ela trabalha aqui? Não preciso plugar, não Aham A Evelyn não tá disponível no momento Preciso encontrar ela É importante É o algoritmo que manda Acredita, amor Ele vai escolher um boneco ou uma boneca de enlouquecer Nossos modelos podem trocar a cor dos cabelos e dos olhos em tempo real Pra ter a aparência que quiser Só quero bater um papo com ela Só isso Relaxa Não precisa se preocupar Sua boneca vai falar sobre o que você quiser Pode plugar, por favor O que que você quer agora, hein? Foi mal Ela falou alguma coisa aí que presta? Você tá na minha cabeça Você ouviu o que ela falou Manda essa garçonete aí pro caralho E leva o pedido especial direto pro chefe Exato, vamos lá Opa, peraí Como assim? Como assim? Ou seja, entra como cliente Mais suave na nave Eles não tão afim de mostrar o baralho De boa, a gente tira a nossa carta da manga É, inteligente vindo de um fantasma, né? Beleza, vamos lá então Será uma sessão ao vivo Então os eventos podem acabar tomando um rumo inesperado Se você se sentir desconfortável, não saia Você pode acabar perdendo algo bem marcante Se não se sentir preparado pra lidar com o que vai acontecer É só interromper a sessão Ok Diga a sua palavra-chave Samurai Palavra-chave, salva Ok Agora se puder aguardar um pouquinho Tô escaneando o seu perfil Logo você vai ver os bonecos e as bonecas compatíveis Ok, carregou Tá Duas combinações Interessante Esquisito isso sim Quem pode dizer o que é normal? Tá na cara que você é uma pessoa peculiar com gostos peculiares Nosso sistema dá conta E aí, vai querer qual? Angel ou Sky? Acho que eu vou com a Sky Eu não teria escolhido melhor Agora o pagamento Daí você vai poder se aventurar na Caldas Eu tenho grana, será? Aqui então, tá bom O pagamento foi realizado Ok O andar está inteiro ao seu dispor Caso queira se distrair um pouco A Sky está à sua espera na cabine 9 Por favor, desconecte Vou me distrair um pouco sim Pode deixar Na Cláudia temos uma política sem armas bem rígida Portanto, deixe todos os pertences perigosos comigo Ai, que droga Tá bom Só duas figuras querendo abrir as pernas pra tu? Que vergonha Vai chupar uma benga, Johnny Obrigada Esperamos que goste da estadia Ok Ok Ok, agora A gente pode começar a brincadeira E9, E9 Não tem nenhum E9 primeiro, né? Tá, é só jogar aqui, aqui e aqui Pronto Ok Agora vamos aqui em controle Vamos dar uma zoiada por aqui O que que nós temos? A gente tem alguém apanhando Eita porra, olha Tem um cara ali Quem é esse cara? Ah não, é uma boneca provavelmente Nossa, tem uma câmera bem em cima de mim Eu não vi, cara Nossa senhora Tá, esse aqui Lá da porta Esse aqui É lá de cima, eu acho Então Já vamos começar marcando Os guardinhas aqui, já Isso aqui é o que? Não sei o que que é Uma parede Opa, tem mais um aqui Os clientes Vamos lá ver o carro do gás Só que desgraça Opa, mais um aqui Vai fugir não, irmão? Aí, peraí Marcou, beleza Ok E voltamos pro começo? Não, voltamos não Marca esse Ok Aqui é a parte de fora Agora sim Voltamos pro começo Nossa, tem uma câmera bem aqui Eu não vi É, não adianta Não desliga todas as câmeras Alguma só Opa O que que é velar? Tá, minha sala é aqui Mas Se bem que não Eu posso ir Depois eu vou Eu vou lá, né É Acho que você é um pervertido Do caralho O que? Eu teria mais opções Se não fosse um certo Parasita cerebral Que eu tenho Cala a boca, Johnny Oi, meu nome é Sky Você deve ser o Vincent É, o Vincent Vincent Van Gogh, né Não, não é Van Gogh Ah, esqueci Bom, parece que vai ser bem interessante Que é só Basicamente a gente pode Ir só direto pro O resultado, né Que é É desligar tudo E falar com ela É, a ideia era essa mesmo Cala a boca Eu paguei Todo mundo tem a sua cabine Sua vida Ai, que droga Eu esqueci O outro cara Era amigo da Evelyn Tinha que ter escolhido o outro Toda vez eu esqueço disso É um ecossistema frágil Pessoas que nem você Chegam, violam E tentam ajeitar Só que não Que droga Ahn Ahn Que droga Agora Ou eu chamo a segunda Peraí, vai Se eu não me engano É o outro que é amigo dela Então Peraí que eu vou voltar lá E fazer direito dessa vez, né Especou quase que eu voltei No lugar errado Pronto, agora sim Né Já voltei aqui Já vamos direto Falar com ele Porque depois a gente pode Seguir com o caminho Que o Johnny falou Cala a boca, Johnny Vincent, né Eu sou o Angel Seu anjo Tá Vamos embora Vamos embora Eu sei que você está morrendo Eita, sabe Que pena, né O assunto aqui Agora é outro O que aconteceu? Você interrompeu a sessão Sim Que ninguém lá foi Queria conversar comigo Eu fiz alguma coisa errada A conversa tem que ser Com alguém de dentro, né Evelyn Parker O que você sabe dela? Esperaí Não é assim que funciona Você não pode me perguntar Sobre a casa de bonecas Nada do tipo Sem chance Isso pode te trazer Sérios problemas Então Por favor Vá embora Não, eu dou 9,00 contas aqui Milzão Milão, milão Nem conhecia ela direito É só o que eu posso falar Vai valer a pena o esforço Tenta se lembrar A gente não pode aceitar Nada dos clientes Tudo tem que passar Pelos chefes de turno Eu não posso Ninguém veio procurar ela Não aconteceu nada De diferente Teve um Acidente Com um cliente Persiga, persiga Vamos, vamos Quero saber a informação Eu não sei o que rolou Aqui a gente não fica Perguntando essas coisas O Tom deve saber Ele e a Evelyn Eram próximos Pergunta pra ele E só me deixe em paz Quem é esse Tom? Amigo da Evelyn Sempre que podiam Os dois estavam juntos Onde eu acho ele? Ele é boneco aqui Trabalha na área VIP Cabine 2 Valeu Ok Fique tranquilo E de novo Eu cometo Erros burros De julgamento Mas enfim Vamos lá Como é que é? Não posso entrar? Tá maluco, irmão? Tô aqui nessa porra Toda semana O senhor não tá autorizado Pra entrar na área Eu também não tô, não Não, senhor Não tá, não O senhor pode falar Com o gerente Ô, mano Eu tô falando com você Aqui, ó Papo reto Você sabe quem eu sou Se não sabe Vai ver agora Algum problema aí? Esse pau no cu Não sacou que eu tenho Direito de tá aqui Porra Senhor Eu tô vendo aqui Que a sua assinatura VIP venceu Como é que é, porra? Calma, por favor Se não terei de acompanhar O senhor até a saída É, rapaz Tem sempre um metido É esperto Pois é, né, irmão? Pois é Você vai voltar lá pra cima? Daqui a pouco Preciso mijar antes Isso Vai lá mijar Vai Ai Nossa Como eu tô Eita porra E aí, irmão Espatins muito louco aí Eu tô apertado Preciso mijar também Olha só Que coisa, né Eita, gente Que coisa, né Eita Peraí Discença, irmão Que eu quero usar isso daí Obrigado Olha O que você tem aqui? Uh Você tem um token VIP Deixa eu usar aqui Pronto Vamos embora Vamos passar ele Olha, dá pra Ver que eu levo isso aqui Eu nem sei mais Nem lembro mais Onde é que isso aqui dá Tem alguém aqui Eu sabia que tinha Ah, então eu nem precisava Ter pegado o cartão VIP, né Se eu posso entrar por aqui Deixa eu ver o que ele tem Aqui pra mim É, eu acho que ele me dá Ele me dá outro token VIP, é Ih, ele me dá uma arma Olha, cara Se eu soubesse disso Das outras vezes Que eu joguei Essa parte, hein Vou pegar aqui Opa, mais uma arma aqui Beleza Opa, tem uma coisa aqui, ó Mais uma arma Que maravilha Até porque lá em cima A gente vai precisar, né Tchau 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 Tchau